O que encontraram dentro da cabeça dessa mulher deixou todos impressionados e pode acontecer com qualquer um. Confira, mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Yadira Rostro é uma mãe de 32 anos e ela passou 9 meses sofrendo de fortes dores de cabeça que a deixaram com problemas de visão. Além de uma série de outros sintomas, Yadira não tinha ideia do que estava causando sua dor e ficou cada vez mais frustrada com a incapacidade dos médicos de diagnosticarem o problema. Mesmo com tomografias computadorizadas, não conseguiram encontrar nada de errado com sua cabeça, mas ela tinha certeza que estava sofrendo de um tumor cerebral. Entretanto, ela estava definitivamente errada sobre isso. Quando os médicos finalmente perceberam o problema, essa jovem mãe, moradora do Texas, ficou chocada com o diagnóstico. Yadira ficou chocada ao saber que ela tinha ovos de larvas morando dentro do seu cérebro. Haviam 8 ovos de um parasita chamado Tênia morando lá há 2 anos. Ao que tudo indica, Yadira pegou os vermes em uma viagem que fez há 2 anos para o México. Os médicos disseram que esse tipo de verme é comum em carnes, principalmente de porco, que não são preparadas adequadamente. Após o procedimento, Yadira se recupera bem e disse que pretende virar vegana a partir de agora. Se você achou intrigante esta história, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri